Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne daqui a pouco, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio Planalto, com o ministro das cidades, Gilberto Kassab. Na parte da tarde, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada com o ministro da Fazenda, Joaquim Levi. Está marcado para hoje a cerimônia de transmissão de cargo do Ministério da Cultura. Juca Ferreira assume no lugar de Ana Cristina Vansley. Juca já foi ministro da Cultura entre 2008 e 2010. Nos últimos dois anos, Juca Ferreira era secretário municipal de Cultura de São Paulo. A cerimônia de transmissão de cargo vai acontecer com a presença de vários artistas. Leandro Alarcon, Direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto